Olá, serenadores! Tudo bem com vocês? Tem séries que não saem do Top 10 da Netflix Brasil e a série A Ordem é uma delas. Por isso eu te trago algumas curiosidades sobre a produção da série e, claro, tudo livre de spoiler. Eu sou o Márcio e esse é o Curiosidades em Série falando um pouquinho sobre a produção A Ordem. Se você gosta de tramas cheias de magias, bruxas, lobisomens, coisas sobrenaturais, sociedades secretas e por aí vai, então esse vídeo é pra você. Aqui a gente acompanha a história do Jack, que ele vai pra faculdade pra se vingar da morte da mãe dele e lá acaba se envolvendo com uma sociedade secreta de magia. E já de cara a série quebra um tabu sobrenatural porque aqui o humano não vira lobisomem quando é mordido ou arranhado por ele. Ao contrário, o espírito do lobisomem que escolhe o seu hospedeiro. Sim, isso pode acontecer com qualquer um. E como eu falei em magias, lobisomens, sociedades secretas, bruxas e por aí vai, são exatamente essas as palavras-chave que compõem as referências que inspiraram o roteiro da série. Produções como Teen Wolf, Legacies e O Mundo Sobrio de Sabina fazem parte desses conteúdos que ajudaram a compor o roteiro da produção. Pra uma série considerada pequena, se a gente for falar em orçamento, ela traz até alguns nomes conhecidos em seu elenco, como a atriz Sarah Gray, que já é conhecida do mundo das séries por ter atuado em produções como Bates Motel, Legend of Tomorrow, iZombie e Power Rangers. E também outros nomes que já atuaram em outra produção bastante conhecida da Netflix, como O Mundo Sobrio de Sabina. Temos nomes, por exemplo, como o Aaron Hale, que faz o Brandon, o Jedadiah, Good Greg, que faz o Kyle, e o Tywood, que faz o papel de Gregory. E pra quem joga RPG, a série faz uma leve referência aos antigos jogos de tabuleiro, onde os lobisomis faziam parte de uma ordem e precisavam salvar a Terra, que era chamada de Gaia, da magia e dos vampiros. Inclusive, esse conceito é utilizado na série pra explicar algumas temáticas, algumas partes dos clãs que envolvem magia negra e até dos bruxos. Quem sabe até esses pode ser um caminho que a série possa seguir nas próximas temporadas, incluindo mais criaturas sobrenaturais, até mesmo os vampiros. Por conta da pandemia do coronavírus, algumas produções tiveram que ser adiadas ou tiveram suas gravações paralisadas. E aqui, mesmo sem um anúncio oficial da Netflix, a produção da terceira temporada de A Ordem já começou a sair do papel. Lembrando que as duas primeiras temporadas de A Ordem estão disponíveis na Netflix pra quem quiser assistir. E você, já assistiu A Ordem? Conta aqui nos comentários o que achou da série. Também não deixe de dar aquela passadinha nas nossas redes sociais pra não perder nenhuma novidade e nenhuma curiosidade dessa série favorita. Já deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal se ainda não se inscreveu e nos vemos em breve no próximo vídeo.